Oi meus amores, tudo bem com vocês? Aqui seu cantor Daniel Araújo, passando pra deixar mais uma live pra vocês, tá bom? Eu com essa turma maravilhosa, meu parceiro Diego, Halisson nas teclas e nosso parceiro Clemerson na guitarra, o homem diferente dos iguais. Vamos trazer muito forró, muita coisa boa pela frente, tá bom? Em nome da Fundação Cultural do Estado para o Governo do Estado. Se bora, vamos fazer diferente. Puxa meu irmão, vem que vem. Olha o swing, vai. Tão espalhando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que não tomo jeito, tu que paga meu boleto. Se eu te incomodo, então desliga o celular. Mas pode até ser liso, mas não sabe luxar. Se não gosta de mim, do meu jeito debochado, sinto muito. Olha como eu tô preocupado, vai. É no passinho debochado. Na pisadinha debochada, vai, olha. Olha o meu jeito debochado. Chama, chama. Tão espalhando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que não tomo jeito, tu que paga meu boleto. Porra, se eu te incomodo, então desliga o celular. Mas pode até ser liso, mas não sabe luxar. Se não gosta de mim, do meu jeito debochado, sinto muito. Olha como eu tô preocupado. Tão espalhando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que não tomo jeito, tu que paga meu boleto. Se eu te incomodo, então desliga o celular. Mas pode até ser liso, mas não sabe luxar. Se não gosta de mim, do meu jeito debochado, sinto muito. Olha como eu tô preocupado. É no passinho debochado. É no passinho debochado, debochado, debochado. Na pisadinha debochada, debochado. Vem de sucesso. Eita, pegada diferente, menino. Só começam. Vem, 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 vem. Joga na pressão. Não tinha por que você me ligar. Não tinha razões pra gente se encontrar. Se tudo acabou, tava tudo certo. Pra quem mexer no coração que tá perto. Pra usar, pra ficar. Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou, me falou de amor. E só sossegou quando eu me viu sofrer. Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou, me falou de amor. Aí, quando me viu sofrer. Olha o solinho. Tu é doido? Fica na cabeça o solinho, meu irmão. E não tinha por que você me ligar. Não tinha razões pra gente se encontrar. Se tudo acabou, tava tudo certo. Pra quem mexer no coração que tá perto. Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou, me falou de amor. E só sossegou quando me viu sofrer. E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou, me falou de amor. E só sossegou quando me viu sofrer. E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou, me falou de amor. E só sossegou quando me viu sofrer. Pressão de ar, papai. Olha que eu cheguei no piseiro e vejo essa safá. Tá chapada de cachaça. Quando liga o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando a raba. Cheguei no piseiro e vejo essa safada. Tá chapada de cachaça. Quando liga o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando a raba. Vou chegar pertinho dela, vou dar uma mão assentada. Sei que eu faço gostosinho, vamo ali na viela. Ela desce, desce, desce a noite toda. Ela é minha garota. Desce, desce, desce a noite toda. Tu vai ser minha garota. E você, o teu boy. Olha que eu cheguei no piseiro e vejo essa safada. Ela tá chapada de cachaça. Quando liga o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando a raba. Cheguei no piseiro e vejo essa safada. Tá chapada de cachaça. Quando liga o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando a raba. Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma assentada. Vou olhar pra raba dessa safada. Ela é minha garota e você, o teu boy. Olha que o piseiro. Joga no swing, vai. Cheguei no piseiro e vejo a minha namorada. Ela desce até o chão e a galera animada. Já as estei de longe, ela rebola do bundão. Ô novinha, deixe disso. Cheguei no piseiro e vejo a minha namorada. Ela desce até o chão e a galera animada. Já as estei de longe, ela rebola do bundão. Ô novinha, para de provocação. Eu tô descendo sim, tô evoluindo sim. Então desce, desce, desce. Eu tô descendo sim, tô evoluindo sim. Ela não vai parar. Ela não vai parar. Olha que eu cheguei no piseiro e vejo a minha namorada. Já as estei de longe, ela rebola do bundão. Já as estei de longe, ela rebola do bundão. Ô novinha, eu deixe de provocação. Cheguei no piseiro e vejo a minha namorada. Ela desce até o chão e a galera animada. Já as estei de longe, ela rebola do bundão. Para aí, novinha, deixa de provocação. Ela não vai, não vai parar. Eu quero a pensar, eu vou morir em casa. Eu estou tendo no piseiro. Eu quero não vou parar. Eu quero a pensar, eu vou morir em casa. Eu estou tendo no piseiro. Repressão de alma, vi. E sabe que eu não resisto, morro pra ficar contigo. Eu conto, já com essa vozinha no ouvido. Vai beber, me pede pra fazer. Aquela parada louca que eu faço com você. Aquela parada louca que eu faço com você. Vai beber, me pede pra fazer. Aquela parada louca que eu faço com você. Aquela parada louca que eu faço com você. E não tem dia, não tem hora, nem lugar. É na cama, é no chão, é no sofá. Quando quiser me usar. Vixe a meu roupa. Eu vou te amar. E corro pra ficar contigo. Eu conto, já com essa vozinha no ouvido. Vai beber, me pede pra fazer. Aquela parada louca que eu faço com você. Aquela parada louca que eu faço com você. Vai beber, me pede pra fazer. Aquela parada louca que eu faço com você. Aquela parada louca que eu faço com você. E não tem dia, não tem hora, nem lugar. É na cama, é no chão, é no sofá. Quando quiser me usar. Vixe a meu roupa. Eu vou te amar. Vai beber, me pede pra fazer. Aquela parada louca que eu faço com você. Aquela parada louca que eu faço com você. Vai beber, me pede pra fazer. Aquela parada louca, aquela parada louca que eu faço com você. Eita pegada doida, menino. Pra quê, pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê. Fui abrir o áudio dela no rolê. Prostituto, nada, tudo não vale nada. Te me dança, chamada, rebusada. Você é na rua e eu encargo. Naquela parada louca que eu faço com você. Não vale nada, não vale nada. Olha a gente larga. Quem quer largar não passa, a noite acordada. Na cama pelada. A noite quer varada. Esperando pra tomar varada. No largadão que eu tô chegando, tipo tapa, 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 varada. Tapa, 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 varada na rapa. Machuca! Eu disse tapa, 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 varada. Tapa, 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 varada na rapa. Machuca, machuca. Opa, chegou o bebê. E pra quê, pra quê, pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê. Fui abrir o áudio dela no rolê. Prostituto, nada, tudo não vale nada. Tem que largar não passa, a noite acordada. Na cama pelada. A noite quer varada. Esperando pra tomar varada. Não larga não que eu tô chegando, disse tapa, 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 varada. Tapa, 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 varada na rapa. Machuca, machuca. Opa, chegou o bebê. Vem, vem, vem. É de sucesso, pai. Pressão mundial, pressão mundial. Chama que ela vem, hein. Opa, gacete. Opa, gacete. Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher, prato, sacolado. Hoje tem festa de gado, hoje tem bolo no chão, vaqueiro botando o pegado. Hoje é sem limites, preparei o frizz, farra no meu caminhão. E bota, cê, bota, cê, bota, cê, bota, cê, bota, cê, bota. Hoje nem a pau, eu durmo só. E as gatas bebem pra cacete. Batendo bota, sobe poeirão Vaquejada boa, só presta sim E tem, pra estar ligado Paredão na roça, molha, prato, sacolado Hoje tem, pra estar ligado Hoje tem bolo no chão, raqueiro botando Hoje tem, pra estar ligado Paredão na roça, molha, prato, sacolado Hoje tem, pra estar ligado Hoje tem bolo no chão, raqueiro botando Pegado Hoje tem, pra estar ligado Paredão na roça, molha, prato, sacolado Hoje tem, pra estar ligado Hoje tem bolo no chão, raqueiro botando Pegado Já organizei minha galera, hoje é sem limites Preparei o friso, farra no meu caminhão Traje de raqueiro, bota, cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão E desce até o chão E vira litro dançando um forrozinho E sobe o poeirão Vaquejada boa, presta sim E tem, pra estar ligado Paredão na roça, molha, prato, sacolado Hoje tem, pra estar ligado Hoje tem bolo no chão, raqueiro botando Pegado Hoje tem Paredão na roça, molha, prato, sacolado Hoje tem, pra estar ligado Hoje tem bolo no chão, raqueiro botando Pra pegadeirar Tchau Paredão na roça, molha, prato, sacolado Tô off pra disputa, eu quero ser prioridade Quero amor inteiro e não aceito só metade Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz todo canto Vem, vem cá No balanço da rede, só tomando o vento Só pra dar o movimento Fazer amor é fácil, eu quero ver ter sentimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver ter sentimento Tô off pra disputa, eu quero ser prioridade Quero amor inteiro e não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz todo canto Vem, vem cá A gente se encontra no balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só tomando o vento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver ter sentimento Pé na parede, só tomando o vento Pé na parede, só pra dar o movimento Com ele, tu perde tempo Quero ver ter sentimento Chama na volta pra pai, Alô Maurílio E bota pra gerar meu irmão Tamo junto Música Música Abandonado Abandonado É capitão de areia É capitão de areia Bota pra gerar Abandonado Abandonado E eu tô posturado E eu tô posturado Tô, tô confortável Como é que sofre com as novinhas Do meu lado Abandonado E na putaria A minha ex me largou com as danadinhas Tô, tô posturado E eu tô confortável Como é que sofre com as novinhas Do meu lado Agora é gin revoada E o veipim na mão Depois que eu fiquei solteiro Não voto mais não, garoto É capitão de areia É capitão de areia É capitão de areia É capitão de areia Eu não me chamaria Rapaz na Bahia É capitão de areia É capitão de areia É capitão de areia Música Olha a suigueira, pai, vem que vem assim, ó Abandonado, ei, na putaria A minha ex me largou com as danadinhas Tô posturando e tô confortável Como é que sofre com as aulinhas do meu lado? Abandonado, ei, na putaria A minha ex me largou com as danadinhas Tô posturando e tô confortável Como é que sofre com as aulinhas do meu lado? Agora é gin revoada e o vapor na mão Depois que eu fiquei solteiro, não volto mais não Abandonado na Bahia, é capitão de areia Carota abandonado na Bahia, é capitão de areia Abandonado na Bahia, é capitão de areia É capitão de areia, capitão de areia Obrigado por mais uma oportunidade, vamos chamar na bola Eita, pressão mundial, é swingueira demais, papai Eita, bagaceiro tá grande Rapaz, moída é diferente demais, viu Simbora, minha banda, vem que vem Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria Não tô valendo nada, tô quer do que casamento Mas eu quero um cachorrada, nada contra a Zezinha Mas eu gosto da Zana, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero um cachorrada Nada contra a Zezinha, mas eu gosto, vai Chama! Chama! Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, sou da putaria Eu não tô valendo nada, tô quer do que casamento Mas eu quero um cachorrada, nada contra a Zezinha Mas eu gosto das errada, namorar comigo? Tá de palhaçada, sou da Zezinha Não tô valendo nada, tô quer do que casamento Mas eu quero um cachorrada, nada contra a Zezinha Mas eu gosto das anadas Eita, abração mundial 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 Obrigado.